o que vem vem o cara tá tá entendi 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 eu ia falar o cara tá de costa e me deu um turnão desse mas não é só aqui mesmo logo na primeira parte meu Deus do céu entendi nada nossa o cara pulou na minha bala eu só ia tirar não sentar um caraca aí fala galera beleza fala aqui e hoje eu vim trazer um videozinho de código black ops 2 véi se é louco se é louco só que só ah não sei fazer desculpa desculpa mas eu não sei fazer intro cantando não sei fazer beatbox eu só sei a única coisa que eu consigo fazer é perceber que tem 500 players online só fora isso ignora completamente isso aí uma partidinha provavelmente vai demorar para caramba achar sala né e vai ser sala gringa né nossa achou sala muito ah não não a primeira partida que eu entrei tá com um hack descaradíssimo assim um hack mais absurdo mais na cara possível e é essa sala que provavelmente estão usando force just porque não era para mim ter achado tão fácil assim é uma sala com 170 quase 180 de ping mano do céu mas com certeza absoluta essa sala tá cheia de hack nossa mas chamaram logo a vez pônei vou tentar procurar outra sala mas provavelmente se eu quiser gravar um vídeo aqui vai ter que ser em sala com um hacker mesmo porque não vai achar uma sala sem hacker pelo que eu tô percebendo e engraçado que o b2 no pc é o único lugar que você podia entrar e jogar de boca e não tinha hacker agora pelo visto já tá dominada tá vou procurar outra sala aqui dependendo da velocidade que achar a sala já dá para saber se tá com hacker ou não porque os caras estão usando muito força e russi para quem não sabe força e russi é exatamente o que o nome diz obriga os players a entrarem no russi dele sabe na sala dele e enche a sala rapidão e ele consegue meio que o controlar e usar os mod hack etc e achou essa sala muito rápido então com certeza tá com o hacker aqui também ó show logo manu que tal pelo menos vai dar para ficar um pouquinho mais de bolsa sem ter que pensar muito eu resolvi gravar um bo2 só para dar uma diferenciada um pouco pessoal pede bastante também sempre tem né sempre tem pessoal que pede bastante o pessoal que começou não tanto tempo atrás mas que já começou no código assim faz pouco tempo é nesses últimos anos o b2 é o código favorito deles é lógico e até que eu tô conseguindo acertar um tiro mano eu pensei que a mira está mó bosta mas está de boa até que mata o ping um pouco e eu já tomei dano de ninguém eu tomei dano aleatório aqui então com certeza tem maluco usando bebê também ah mas os cheiros estão pegando pelo menos ó ó ó cara é muito diferente a bala dando hitscan só o fato de se atirar no cara e a bala aí nele mesmo que esteja demorando por causa do ping já faz muita diferença nossa nossa beleza beleza eu achei estranho porque o cara não tava olhando para mim mas é é é isso mesmo esse carinha tá de de bebê se não me engano a abreviação de bebê explosivo e bites né balas explosivos se atira mais ou menos assim não de que o cara tá aí já pega o dano nele saber é muito bizarro como eu jogo no pc eu sei o nome de todos os aqui porque é o pc embaçado principalmente na época do mw2 no meio que no finalzinho dele era muito hack muito hack muito hack toda hora mas enfim tentar relevar aí o hack insano que tá tirando em qualquer lugar para ir matando fora isso tá dando para jogar fora 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 um cara usando hack tá dando para jogar de boa nossa se liga aí olhei é é é só dele atirar para jogar perto de mim já o tiro já pega tá meu Deus vou morrer para esse cara o negócio que você nota bastante quando você sai do mw vai para algum qualquer outro código é a limitação no movimento né principalmente com a parada de dar slide a velocidade de movimento em si lá é maior quando eu tô jogando na mw eu me sinto no black ops 3 só que os caras tem jetpack eu não pegado é basicamente isso lá quando você pula quando você dá slide é um negócio muito insano para quem tá te vendo na terceira pessoa aí o meu time ainda ganhou do time que tá do maluco que tá usando o hack né não sei como mas deve ser deve ter um hack no meu time também quer ver que eu vou cair com é deu tempo nem de terminar a frase né sabia que ia cair contra o hack de novo é esse river tá usando se tiver muito ruim eu vou tentar achar outra sala mas provavelmente vai estar com o hack também até agora eu não achei nenhuma sem hack cara mano eu matei ai ai o pior que ele é tão ruim velho que nossa dá para matar ele sabe sei lá ele tá passando um caminhão aqui provavelmente eu vou ter que cortar esse comentário porque o caminhão tá destruindo tudo nossa meu Deus do céu tá tá muito forte aí tá muito forte nossa mas tá de mano do céu não vai dar não vem não vai dar não ai ai ele sabia se ele tirou até um pouco perto de mim tentar achar mais uma sala ai 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 com certeza né né eu tô ficando doido da cabeça tentando jogar esse daqui não sei porquê no fim eu não tô conseguindo nem concentrado no ano que que eu ia falar do vídeo porque é me pegou muito desprevenido sabe não sou acostumado com o bo2 no pc com tanto hack assim no que tá um de novo aí sim mano porque não meu time só tem level baixo meu time só tem que ver o baixo time dos cara tudo com com os prestígio master aí as ideias com certeza estão fazendo força e rush aqui também ai 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 Pelo menos os tiros estão pegando aí é só falar aqui dá hitmark Oh essa pistola aqui é muito ruim mano eu esqueci e ó eu matando os cara parado falando no chat ele é de boa né meu nome ficou como um e não um soldier né Acho que tinha que ser mais de 5 letras pra... Nossa, mas ele tá de... Calma. Por que tava... Não. Como assim? Tá, eu não tô entendendo nada, velho. Ele tava dando hit. Eu acho que ele tá... Será que ele tá GB também? Agora confundi minha mente, velho. Acho que ele tava errando o estilo e tava contando hit, mas ao mesmo tempo não tava, então, sei lá. Entendi nada agora. Nossa, o cara pulou na minha bala. Eu só ia atirar no... Tentar um... Caraca. Eu esqueço que eu tenho uns hacks cabulosos também. Mano, mas... Por incrível que pareça, tá... Tá, tá, tá. Eu ia falar que... Por incrível que pareça, você tá gostosinho porque os tiros tão pegando, mas... Eu fui destruído. Ele tomei umas 50 C4. Sensibilidade dentro do scope é bem diferente. Toda hora tão atacando... Sem MP, mano. Nunca entendi qual é a ideia de tacar MP no BO2. Não faz sentido nenhum, mano. Olha o braga. Olha... Como eu joguei COD na época do BO2, hein? Caramba, velho. Joguei demais, meu. Que nem eu tava falando, pra muita gente acabou sendo o primeiro COD, né? Por que o que pareça, essa sala tá de boa, né? Então, deu pra jogar tranquilo, mas é. Eu acho que é isso aí, velho. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Curti bastante fazer um videozinho de BO2. Só pela nostalgia mesmo, porque... É... Os hacks tão insano. Mas eu consegui achar uma sala sem hack, né? Já... Eu acho que é melhor terminar assim, né? Ganhando, pra lá de boa. Sem hacks. E... É nóis. É... Como não deu 10 minutos de video, Eu vou colocar aqui uma das minhas primeiras mini-tages que eu fiz. É... De BO2. Lá... Acho que foi no final de 2014, se eu não me engano. Mais ou menos por essa data, assim. Só pra... Matar a saudade aí, beleza? Espero que vocês escutem. E aí Tchau, tchau. Que porra é essa, velho? Matou a parede? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.